Sigo mentindo pra mim, sigo mentindo pra mim Abra minha mala, dou uma viagem O comentário é foda, é Ludmilla na cidade Luzes, sexo, festas, drogas Me sinto vazio, sem ela nada des importa Então volta aí, então volta aí, quero te ver Então volta aí, então volta aí, amor, você Então volta aí, então volta aí Que droga, esse amor é muito difícil pra mim Então volta aí, então volta aí, quero te ver Então volta aí, amo você Então volta aí, então volta aí Que droga, esse amor é muito difícil pra mim Ah, 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 ah E aí